Música É pra você, Alain, que acenou, eu me peçarei A palmeira é a sua, Deus meu povo É uma fazenda fumada que quebrou Tava em quando morra pra não passar Música 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 É o que vai ser o meu amor A gente usa da cavada que desceu o cavalo E a da roupa que já vou sonhar A cunha do braço A gente usa o seu cavalo A gente usa o seu cavalo A Bala, a preparedness do castelo A Cunha do braço A Bala, a sua 어desser A sua urna Hoje égi time no dijuz Tá fazendo a manhã E nós Fechando a manhã Tá jogando Ficou aí